Wagner de Assis, sendo entrevistado no podcast do canal Amigos da Luz. E a pergunta é a seguinte, Zíbia enriqueceu com o espiritismo? Com a palavra, Wagner de Assis. Fico muito feliz de ver a Zíbia novamente nos cinemas, ou seja, é muito bacana. Já teve um filme antes? Teve um filme chamado Nada é por Acaso. Eu não sabia. Alguns meses, alguns anos atrás, se não me engano, um ano atrás mais ou menos. Foi uma outra produção, outra proposta e agora O Ninguém de Ninguém é o segundo filme baseado em obra da Zíbia que vai para cartaz. Fico feliz porque eu tenho certeza que ela, no mundo espiritual, ela gostaria muito. Isso ela falou em vida, né? Ela gostaria muito que os filmes fossem para a tela porque quando ela escrevia, ela via a história. Isso como médium, o médium também é o primeiro a ver a história, né? O roteirista vê o filme antes de todo mundo, o médium vê a história antes de todo mundo. O Chico não via lá no nosso lar e ficou questionando e tal. Então ela dizia assim, gente, isso dá filme muito importante, isso mexe com muitas pessoas. E a literatura dela impacta o público dela, o público leitor, de uma maneira muito interessante. A gente tem aprendido que existe uma identificação imediata, existe um entendimento imediato. É muito retorno de fã da Zíbia Gasparetto. São retornos assim, esse livro mudou minha vida, esse livro me abriu portas, esse livro me trouxe para um lugar de conhecimento que eu não tinha. Então olha que bacana, isso estar na tela é muito rico, né? Muito frutífero. Ou seja, me faltam os adjetivos porque, de uma certa maneira, é uma celebração do trabalho de uma mulher que deu aula de espiritismo na Federação Espírita de São Paulo durante tantos anos. Depois teve uma questão dela com o movimento espírita oficial. Mas hoje isso é de uma maldade muito grande você julgar por declarações às vezes equivocadas, por declarações que você acaba fazendo em função de outros ataques. O que é ser espírita, o que é espírita, isso está longe do julgamento e da condenação que às vezes, algumas pessoas fazem a respeito dela, mas tenho certeza absoluta que ela passou batida, a consciência dela está tranquila. Eu escrevi um livro de bastidores, você não sabia disso? Não, do quê? Do Ninguém é de Ninguém. É mesmo? É, eu contei bastante dos nossos processos de trabalho. Eu arrumei um tempo para escrever um livro de bastidores, chama Ecos de Filmagem. Tem bastante foto? Tem bastante foto, tem foto sua, tem foto sua. E vai ter assim, eu escrevi nesse livro uma biografia da Zíbia. Ah, que legal. É, eu acho que logo logo ela merece uma biografia oficial, completa. Sim, sabe? Mas nessa biografia eu investiguei um pouco dos meandros da família, um pouco dos meandros da história dela. E é interessantíssimo você ver a narração por outro lado. É muito fácil você dizer assim, ah, fulano é assim, assado, só parou por causa disso, daquilo... Não é assim, não é tão simples assim, nunca foi. E olhar o passado com o álibi do futuro é muito injusto. É muito injusto. Claro, claro. Você questiona e que condena, ah, porque fulano... Volta lá no passado. Não sobra nem Kardec. Não sobraria ninguém, né? Por causa da questão do racismo, que tá também em uma discussão agora... Absolutamente infundada, que as pessoas se baseiam em uma ou duas frases... Não, era, era racista. Mas assim, mas ela se baseia em uma ou duas frases... Sim. Baseada num contexto de época... É, exatamente. Baseada numa filosofia de época que não se considerava racista. É, não, exatamente. Uma outra época, é o anacronismo, você... Não é apenas uma ou duas frases, são artigos completos, inteiramente racistas. Aí assim, num lugar que você tá falando de eugenia, você tá falando de um monte de filosofias que eram excludentes, você recortar uma frase e dizer assim, fulano era isso, não é justo. Não é certo e não é justo. E mesmo com o pensamento retrógrado dessa época, racista, ele falava e entendia que o espírito, que tava animando o corpo de qualquer pessoa, é o mesmo que vai evoluir, todo mundo chega ali, né? E os espíritos estavam falando pra ele que os espíritos estavam em evolução. Tem espíritos imperfeitos, espíritos em evolução, e eles estão em todos os lugares. Sim. Né? Ou seja, na tribo, na tribo tal, onde tem os espíritos mais ignorantes, é... O nível de entendimento disso era outro, a proposta era outra. Não tô nem assim, passando um pano não, porque eu acho que a doutrina por si só era uma doutrina adequável à evolução científica, à evolução moral, à evolução das leis. E ele mesmo dizia isso. E ele teve muita sabedoria em preservar a doutrina espírita, porque isso não tá nos livros base, isso tá em obras postas, se eu não me engano, e nas revistas espíritas que são escritos de Kardec, onde eles peçam a opinião dele, um homem encarnado daquele tempo, com seus defeitos e igualidades. No arcabouço da doutrina espírita, que era revisado no Espírito de Verdade, não existe isso. Isso, não tem isso. Tem. Tem, né? Tem. Inclusive, a gente observa as edições antirracistas exatamente chamando a atenção para esses aspectos racistas nas obras. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e essa visão de que a revista espírita não pode ser considerada a obra fundamental é uma visão própria do movimento espírita brasileiro, porque, se a gente pegar Allan Kardec falando da sua própria obra, ele nunca fez essa distinção e sempre apresentou a revista espírita também como sendo sua obra fundamental. Essa ideia de pentateuco é uma consequência dessa mentalidade religiosa própria do movimento espírita brasileiro. A mesma coisa da Zíbia. Olha, assim, essa mulher psicografou 58 livros. Ela já é de Clédo Espiritismo. Vendeu um milhão. Antes que eles voltarem aqui para a questão da Zíbia, como eles comentaram, né? Se por um lado há o racismo a partir do entendimento que se tinha relativo ao corpo da pessoa negra, por um outro lado, a régua moral do Espiritismo repousa a igualdade na alma. A justiça e a dignidade do indivíduo estabelecidas a partir da igualdade da alma. Essa diferença é que é preciso sempre compreender quando se fala desse problema do racismo presente nos textos de Kardec. Se por um lado há racismo, por outro lado ele estabelece uma igualdade que não está sujeita a nenhuma circunstância material porque ela repousa no Espírito. Voltemos ao vídeo porque agora eles vão retomar o assunto relativo à Zíbia. Milhões de livros, fez bem a milhões e milhões de pessoas. Não existe isso. Não tem isso, né? Tem. A mesma coisa da Zíbia. Você olha assim, essa mulher psicografou 58 livros. Ela já é de Clédo Espiritismo. Vendeu milhões e milhões de livros, fez bem a milhões e milhões de pessoas. Ah, ela enriqueceu. Como é que você sabe que ela enriqueceu? O que você tem contra a riqueza nessa hora? Você sabe qual é o trabalho social que ela fazia? Então, nesse sentido, eu fico muito feliz que a Zíbia... Atenção porque aqui a gente tem uma ilustração daquilo que eu já apontei em diversas oportunidades relativo a essa ideia de que os fins justificam os meios. Então, porque a causa é nobre, porque eu faço bem, porque a consequência é boa, então justifica como se coloca aqui em relação à Zíbia o fato dela ter enriquecido e aqui se coloca como sendo algo que não se sabe muito bem e tal, mas toda a polêmica envolvendo a Zíbia parte disso, do fato dela ter, digamos assim, se beneficiado materialmente do exercício da mediunidade através dos livros publicados, etc. Então, a gente observa sempre essa coisa relativizada. Ah, não, mas é preciso ver porque se fez o bem e muitas vezes isso se coloca como sendo uma justificativa para o meio que se utiliza a fim de que esse bem seja alcançado. Então, essa é uma discussão ética que eu estou sempre colocando aqui a partir desses exemplos que a gente constata no movimento espírita brasileiro. Voltemos ao vídeo. Enriqueceu? Como é que você sabe que ela enriqueceu? O que você tem contra a riqueza nessa hora? Você sabe qual é o trabalho social que ela fazia? Então, nesse sentido, eu fico muito feliz que a Zíbia esteja nos cinemas, sim, esteja impactando as pessoas através agora do cinema. E aí a gente volta ao que eu comentei recentemente em relação ao exemplo de Chico Xavier, porque se o que se coloca são aqui as obras sociais, digamos, o impacto social que se tem com o trabalho relativo à prática da mediunidade, o exemplo de Chico Xavier, nessas horas, não é lembrado, porque a gente pode dizer que ele fez, em termos de quantidade e de qualidade, muito mais do que a Zíbia e, em contrapartida, nunca se beneficiou materialmente de qualquer coisa que tenha produzido junto com os Espíritos. Mas esse exemplo não é lembrado. Vejamos como as coisas são colocadas. A gente tem exemplos que se chocam. E o movimento espírita brasileiro, ele muitas vezes abre mão a partir da constatação de que, ah não, mas se fez o bem, quando Chico Xavier, ele tem um exemplo que vai de encontro a tudo isso que a gente vê aí, quando se constata que, de alguma forma, o indivíduo ou no movimento espírita, se beneficia do Espiritismo. E aqui eu estou ampliando a discussão, não apenas restrita à prática da mediunidade, que é o caso em questão da Zíbia Gasparetto. Então, nesse sentido, o que você tem contra a riqueza nessa hora? Você tá bobo, né? Você sabe qual é o trabalho social que ela fazia. Então, nesse sentido, fico muito feliz que a Zíbia esteja nos cinemas, sim, esteja impactando as pessoas através agora do cinema. O livro continua vendendo pra caramba, aliás, tem o livro com a capa do filme, quem comprar R$100 de livro ganha um ingresso grátis lá no Vida e Consciência, na editora, né? E como eu fiquei muito feliz em ver o André Luiz e o Chico na tela, e vou ficar feliz em agosto, quando o André Luiz voltar à tela de cinema, com os mensageiros, ou seja, e vou ficar muito feliz quando a gente botar as vidas do Emmanuel. E o Emmanuel foi o cara que disse pra Jesus assim, esse cara não tá com nada, né? Vai condenar o Emmanuel? Ah, tá vendo? Renegou Jesus. O cara passou os outros dois mil anos trabalhando pela causa do Cristo. Não é questão de condenar, né? Porque quando se levanta essa questão, quando se faz esse debate, é preciso levar em conta o que é que a gente apreende do ensino dos Espíritos. Especialmente na prática da mediunidade, é preciso levar em conta um aspecto técnico importantíssimo no que diz respeito à assistência dos bons Espíritos. Podemos até aqui dar uma pescadinha lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu ver se eu coloco aqui, exatamente no ponto, que seria esse. Ora, a primeira condição para se grandear a benevolência dos bons Espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto, desinteresse moral e material. Então, a primeira condição que se impõe para que a benevolência dos Espíritos seja grangeada depende, inclusive, do mais absoluto desinteresse moral e material. É claro que quando o médium começa a se beneficiar materialmente do exercício da mediunidade, isso põe em xeque essa assistência. E como nós vimos, o interesse não se limita apenas ao aspecto material da coisa, mas também ao interesse moral. O médium não ganha nada materialmente falando, mas o seu ego se beneficia, a sua vaidade, ela se satisfaz à medida que vê o seu nome se popularizando, o seu nome sendo procurado, as pessoas o buscando, etc. Tudo isso entra em jogo no que diz respeito ao interesse pessoal. Quando o interesse pessoal passa a falar mais alto na prática da mediunidade, isso se torna um obstáculo para essa assistência que os bons Espíritos dedicam. Portanto, é importante levar em conta esse aspecto técnico. Quando nós falamos aqui dessa questão ética relativa a benefícios adquiridos pela prática espírita, pela prática da mediunidade, essa questão ética não está descolada dos fatos, ela não está descolada das leis que regem as nossas relações com os Espíritos. Portanto, a depender da nossa conduta, a depender do nosso interesse pessoal, isso afeta diretamente a prática da mediunidade. Voltemos ao vídeo. Tem uma relação muito bacana, né? Ah, tá vendo? Renegou Jesus. O cara passou os outros dois mil anos trabalhando pela causa do Cristo. O cara é porque a gente tem uma relação muito bacana, né? Manu. Amiga, amiga. Então, assim, que bom que a gente possa estar fazendo isso novamente. Bom, tá aí a fala do Wagner de Assis em relação a Zíbia e Gasparetto. Voltamos a essa questão ética novamente, a partir do que foi colocado. Não deixe de dar o seu like, de ativar o sininho, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. Até uma próxima, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!